Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Japa e hoje a gente vai jogar Pokémon GO e pegar o Mewtwo! Antes de começar, algumas considerações de alguns problemas técnicos que a gente teve durante a gravação de todo esse vídeo, na verdade. Bom, a primeira deles é que, na verdade, o meu celular não aguentou a memória RAM dele rodar o jogo enquanto estava rodando todos os aplicativos da background junto com o gravador. Então, as partes mais legais da história, eu não consegui gravar pelo celular. Mas a gente tem as partes com a câmera e com o áudio. E espero que fique uma experiência legal com isso. Deixa eu ver o tal. Nasceu! Nasceu! É, Japa, nasceu, mas você virou a câmera justo na hora que ele nasceu, então ninguém conseguiu ver, né, seu idiota? Mas então fica aí a cena, pelo menos, de como ele estava no ginásio antes da gente ir realmente bater nele. E agora, 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 bicho, e agora? É agora. A gente tá todo mundo aqui organizado pra rolar a raid do Pokémon GO pra lutar contra o Mewtwo. Então, a gente tava separando a galera em times, e a gente tá se preparando pra poder bater nele e ter a chance de capturá-lo. Então, vamos esperar. Então, no fim, a gente conseguiu separar os dois times, e o primeiro foi a galera do Instinct e do Valor. E eles acabaram bem rápido até a partida, e logo em seguida, a gente já tava entrando. Você consegue pegar assim? Eu só vou bater. Deixa eu aumentar a tela. André, começou! A gente tá batendo aí agora. Ô, louco! Deu ruim. Alguém saiu. Não conseguiu entrar. Então, depois de resolver todas as tretas, tá aí, dá uma olhada no time que eu usei. Foram dois Chironitar, um Huldoon, dois Guéridos e um Sizer. Agora vai entrar, 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 agora vai entrar. Ah, eu vou mostrar assim, mas eu faço montagem, porque... Vai que dá pau de novo. Começar! Ó, tem bastante gente aqui, ó, todo mundo azul, nosso time tudo azul, só azul, só azul, só azul, só azul, cadê eu? Ó, tem um vermelho aqui. Eu aqui no fã. Eu aqui no fã. Com o chapéu de Magikarp. Eu tô nervoso, Zer. Dois, dois, um, e começou. Vamos bater. Desce o pau, Jazza. Vamos bater. Desce o pau. Meu Deus. Olha o tamanho da criança perto. É, eles ficam enormes na raid, cara, é muito da hora. O que aconteceu? Travou, meu saiu é ruim. Olha só, olha o tanto de Chironitar. Tem um Raikou ali. Meu Deus, olha o tanto de Chironitar. Deixa eu usar... Tá desnorteado. Tonteou? Diz, tonteou. Mastigada. Olha a sua mordida. Quanto mais ela vem, cara. Cara, foi tempo de ir na faca, meu Deus. Caralho, já foi? Como eu travou, então? Desce. Erro. Não, mas espera, o erro dois ainda, ele... Meu Deus, todo mundo bateu, eu não. Estou nervoso. Ah! Faz tempo que a vida detém. E pra caralho. Salve, meu Deus do pau. Tá tudo capturando e eu tô aqui. Tentando... Deu problema, deu problema. Terminar a luta. Eu não tô acreditando. Olha aí, sua base dá um close em todo mundo tentando pegar. E eu não. E eu não. Tá todo mundo capturando. Todo mundo. Menos eu. Porque eu não. Mas eu não pegou. Pegou? Ah é, cara? Eu ainda tô lutando. Aí eu não balou, hein? Não, não. Mas a vida dele tá diminuindo. Mas eu não vou conseguir bater sozinho, tá ligado? Gente, porque eu ainda tô lutando sozinho, velho? Que isso, João? Nossa, mano. Eu vou colar, hein? Ah, que vete, velho. Mas eu também no cu. É, caralho. Todo mundo já bateu nele, o meu ainda tá rolando a batalha, tá ligado? E era o mesmo grupo. Nossa, mano. Ah, eu também no cu. Sério, velho. Vai tentar aí, será que ele não reconhece que acabou a batalha com o tempo pra cagar? Então, não sei. Eu tô com medo. É, eu vou tentar bater, porque ele não tá batendo. Tá ligado? Vai bater, não. Vai explicar com quanto de vida aí. Olha, ele tá... Tá diminuindo. Tá diminuindo, mas... Tá diminuindo. Mas ele não me bate. Ele não te bate, vai então pro gol. Espera acabar o tempo só por segurança. Se eu não conseguir, eu vou botar o lado pra casa. Vou jogar essa merda. Vou jogar, sei lá, Digimon. Ah, ele bateu o... Ah, não, mas agora pelo menos... Ah, não, não, não. Parece que ele bateu. Ele foi derrotado. Só ali, ó. Se você não... Ganhar três de dano, velho. O importante... Você venceu! Legal. Legal. Não, eu não pergunto. Nossa, ganhei nada de porra. Tá bom, tá bom. Parece só eu. Bateu, bacana. É, cara. Bateu, bacana. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá muito longe? É bem longe. Não, mano. É um pouco mais longe que o Raik. É, é um pouco mais longe. É um pouco mais longe. Vai, Vaz! Dá forças! Ótimo. Ótimo. Ih, caralho. Ah, meu Deus! Meu Deus, 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 meu Deus. Boa, mano. Ai, que graçô, velho. Bicho! Ah, caralho. Falou que ia desinstalar, funcionou na hora. Ah, hein? É isso. Ah, foi isso. Não, foi e pegou a tira primeira. Vem quanto? Vem quanto? Vem parte? Vem. Ah, exatamente. Exatamente. Tô feliz. Deu certo. Deu certo. Olha isso, você consegue focar agora? Você chega perto, dá? Olha isso, olha isso. A VICTORY! Caraca! Então, revisando o dia de hoje, primeiro a gente tava organizando a galera, todo mundo, pra que todo mundo conseguisse jogar e ter a chance de pegar o Mewtwo. E depois a gente conseguiu derrotar, foi fácil. No meu caso deu o pau, então praticamente eu solei. Brincadeira, né? Deu um bug ali, mas no final deu tudo certo. E conseguimos pegar o Mewtwo. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Nos vemos na próxima. Deixa um gostei se você gostou, deixa um gostei se... Deixa um gostei se você gostou, deixa um não gostei se você não gostou. Se quiser assistir mais vídeos, por favor, se inscreva. Então é isso novamente, muito obrigado e até a próxima.